Bem-vindos ao canal Dona Violeta, hoje eu vou mostrar para vocês a cápsula de semente de hibisco branco com dobrado, foi uma polinização que eu fiz um cruzamento e que dessa cápsula de semente aqui deu poucas sementinhas, geralmente assim as que eu fiz aqui em casa dentro da cápsula costuma ter umas cinco sementes, foi o que eu colhi a última vez que eu fiz polinização, só que dessa vez deu menos, eu vou mostrar para vocês. Dessa vez infelizmente só teve uma sementinha, mas agora eu vou fazer um corte nela aqui, vocês reparem que a sementinha ela é meia lua, tá vendo? Ela parece até um carocinho de feijão, e nessa parte mais redondinha aqui eu vou dar um cortezinho para facilitar essa sementinha germinar, vou colocar no algodão úmido né, com água filtrada, se tiver água mineral também pode ser, se tiver também água da torneira também pode. Eu vou colocar aqui na água filtrada, molhar um algodão e colocar ela lá. Como se faz na escola né, quando a gente faz aquele trabalhinho de germinar o caroço de feijão, agora com estilete esterilizado né, eu borrifei álcool a 70, e aqui tá o meu potinho com algodão úmido, e agora eu vou fazer o corte que eu falei para vocês, já fiz né, o cortezinho que eu falei para vocês que eu ia fazer, agora eu vou colocar dentro da vasilhinha, vou tampar essa vasilha e dentro de alguns dias eu espero que essa sementinha germine né. Agora fecha o potinho e vamos aguardar. Então é isso, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos.